Caraca! Meu Deus, ele tá fugando tudo! Sai, 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 sai! AAAAAAAA! E aí galera! Beleza de Nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui! E hoje galera, vocês vão assistir aí a luta pela sobrevivência da família do Michael tentando sair aqui de Los Santos, porque como vocês já viram aí, o Furacão Florentes está chegando, mano! E Furacão, sabe como é que é, né mano? Vocês já devem ter visto o vídeo de Furacão, o bagulho é sinistro, mas estamos com um problema. Já foi noticiado aí que ele vai chegar, mas a chuva não para, mano! Olha só como é que tá o tempo aqui, ó! Resultado do Furacão, e estamos aqui no aeroporto pra pegar um avião e partir, fugir da cidade, sair da cidade Mas por enquanto com essa chuva aí não dá pra decolar Mas enfim, mesmo que a chuva não pare, a gente vai se arriscar, certo? E sair, até porque o Furacão é sinistro, é sinistro Então, seguinte, a gente vai aguardar aqui mais um tempo, esperar essa chuva passar, essa chuva, sei lá, diminuir Pra poder sair da cidade, deixa eu ver que horas que são Agora é uma hora da tarde Enfim, o que vocês acham? A risca... A risca sair nessa chuva e acontecer um acidente aéreo Espera aí, o Furacão chega e aí... O acidente vai ser bem pior Catástrofe vai ser bem pior Bom, enfim Galera A chuva piorou, véi E olha os ventos Mano, não tô vendo mais nada Olha os ventos, mano Véi, quer saber de uma coisa? Vou arriscar, mano Vou arriscar, vou arriscar Bora, gente Entra, entra, entra Ninguém fecha a porta? Ah, tá Vamos arriscar, vamos arriscar Caraca, a chuva tá muito forte, mano Cadê a pista de decolagem? Bom, como o avião é particular, né? Então não dá nada Caraca, olha o tempo, mano A cidade lá no meio Qualquer coisa a gente vai ter que voltar, mano Bom, então vamos lá, galera Vamos sair da cidade Tá ventando demais, cara Eu... Eu tô achando que o furacão deve tá perto já Tô achando que o furacão já deve tá muito próximo, mano Bom, eu não quero pagar pra ver, né? Vambora Meu Deus Tá chovendo demais, aí Não tô enxergando nada Caraca, galera Não tô enxergando nada, mano Nem sei pra onde eu tô indo aqui, velho Não, ele é... Furacão aqui Ele já tá aqui Sai, não, 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 não Vou ter que voltar Caraca Volta, 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 volta Furacão já tá aqui, velho Meu amigo Vamos ter que voltar, vamos ter que voltar Caraca, quase o furacão me sugou, velho Meu Deus do céu Vamos ter que voltar e tentar se abrigar na cidade O avião tá perdendo o voo, cara Onde é que eu tô? Aqui é a pista, aqui é a pista Vou tentar um pouso de emergência aqui, mano Vou tentar um pouso de emergência O avião tá muito baixo, velho Aí, vamos virar, vamos virar Você viu o tamanho do furacão? Vocês viram? Parece que o cara aqui é piloto Mano Caraca, olha o tempo, velho Vamos guardar esse avião lá dentro Pegar o carro e sair fora, galera Minha nossa, ele já chegou aqui Ele já tá aqui, velho Olha o tamanho Caraca, ele tá passando aqui no aeroporto Vamos, vamos sair, vamos sair Caraca, moleque Olha o tamanho Peraí, 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 peraí Volta, 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 volta Mano, aqui não tem risco de ser sugado, eu acho Caraca, olha o tamanho desse tornado, velho É o dedo de Deus Que já tinha o Twister lá, o filme Como é que eu vou sair, cara? Ele chegou muito rápido Olha o barulho dele, velho Caraca, ele tá aqui na frente, velho Sai, tornado Mano, não dá pra passar, velho Não dá pra passar Florentes chegou, chegou Mano, vou me arriscar, velho Dane-se, dane-se Passa Passou Caraca Olha o tamanho dele Olha o tamanho do tornado Sai, 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 sai Mano, você viu o tamanho? Ué, 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 ué Não acredito, não acredito Abre, abre, cancela Abre Abre, 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 abre Abre Ele tá aqui Caraca, moleque Ele se move muito rápido Ele se move muito rápido Que isso, cara Caraca Meu Deus, ele tá fugando tudo Sai, 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 sai Meu Deus Caraca, velho Eu fui sugado Não acredito Calma, gente Vai dar tudo certo Esse carro aqui é blindado Ele aumenta o impacto Caraca, mano Eu fui sugado pelo tornado Meu amigo Onde eu vou cair Nossa, eu caí na água Não acredito que eu caí na água Eu não acredito que eu caí na água Ai, caramba, mano Não tô acreditando, velho Ah, não acredito Vamos sair dessa água Galera, conseguimos sair da água Olha o tornado lá, velho Mano A gente só não A gente só não morreu Porque O tornado jogou a gente na água, mano O tornado jogou a gente na água Não, a gente tinha morrido, velho Mas ele tá muito perto aqui Caraca Tô nem acreditando Tô nem acreditando que a gente tá vivo Eu vou ter que roubar um carro aqui, mano Dane-se Táxi Eita, caraca, moleque Eita Eita Eita, minha família Lascou, lascou Eita Caraca Danou-se, danou-se Eita Cadê minha Meu Deus Vou ter que ajudar a minha família, velho Não sei onde eles Entra nesse carro aí Cadê eles? Cadê eles? Cadê eles? Tá ventando demais, cara Cadê eles? Cadê eles? Cadê eles? Caraca, eles tão aqui Eles tão aqui Vem, gente Vem, gente Entra, entra, entra Vambora, vambora Fecha a porta Caraca, ele tá ali Sai Sai, sai, sai De novo, não Não Caraca, velho Olha isso Galera Eu não sei o que aconteceu Tornado é muito bolado Olha o barulho de tornado Não Não sei o que aconteceu com a minha família ali, cara Corre, corre Ó, alarme Ó, alarme Caraca, aquele tá muito mais bruto, velho Nossa Véi Mano Mulher lá, mano Caraca, ele tá muito mais Mano, ele tá muito mais Sai da frente Caraca, ele tá muito rápido Sai, cara Sai Eu tô Fracão ali, seu otário Sai Polícia Aqui, ó Tá me agredindo Meu Deus Caraca, mano Sai Sai da frente Tá destruindo tudo Ó Não, não O carro levantou O carro levantou Sai, sai, sai Sai, sai, sai Meu Deus do céu, Berg Sai, carro Não Tô puxando Não Caraca Vou jogar em cima do prédio Minha nossa Caraca Ô, ô ônibus ali, mano Véi Onde eu fui jogado Caraca Ainda bem que isso aqui é GTA E meu carro deu problema Caraca, o carro deu problema Pita Meu Deus Sai, 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 sai Sai, 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 sai Sai Mano, vamos entrar no prédio desse aqui, véi Cadê o Meise? Cadê o Meise? O Meise Bank tá ali Bora, 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 bora É o Florence, mano É o Florence Vamos entrar no Maze Meu Deus Cadê o furacão? Cadê o furacão? É a sirene de furacão Alerta de furacão isso aí Ali, ali Vamos entrar nesse prédio, galera Sai, 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 sai Ih, ele tá ali Ih, ele tá ali Meu Caraca, galera Eu não sei como é que isso aqui tem luz ainda, véi Olha o furacão, cara Cara Cara, as luzes apagaram Onde tá o furacão, mano? Olha isso Caraca, véi Tá aqui Eu não consigo andar Parou Que isso, mano De novo Caraca, tá tremendo o prédio, véi Sai daqui, véi Vou sair daqui Vou sair daqui O prédio tá tremendo, galera Não, mano Não, não, não O furacão já tá aqui Não vem embora, não Meu Deus Eu tô no olho do furacão Caraca Tem o paraquedas Abre o paraquedas Não Abre, abre Que Abre, abre Não Que, véi O que aconteceu? A mochila do paraquedas Me salvou Bom, galera O furacão ainda tá aqui na cidade É o fim dos Estados Unidos É o fim, é o fim Caraca, moleque Mano Eu tenho que me livrar disso Caraca Eu fui jogado longe De novo Caraca Mano A batida é tão forte Que os veículos não conseguem Andar depois, mano Vamos roubar esse carro aqui Sai, otário Vaza, 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 vaza Caraca Caraca Nossa, que carro rápido Vambora, galera Vamos sair, vamos sair Vai, acelera, acelera Bom, galera Já ficando por aqui Conseguimos Salvar Conseguimos Se livrar do furacão Não aconteceu o mesmo Com a família do Michael Fazer o que, né, mano É a lei da sobrevivência, né Mas, enfim Espero que vocês tenham gostado Se aqui foi mais um vídeo De tornado no canal Se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até uma próxima Fui E aí E aí